Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixa aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. Para você que está caindo de paraquedas no nosso canal, quer ficar informado sobre tudo o que acontece no mundo dos famosos, se inscreva aqui, ativa o sino de notificações. Então é isso pessoal, bora para a notícia. Segundo informações do site de notícias TV Foco, a diretoria da emissora do Silvio Santos resolveu desligar um dos repórteres do Fofocalizando na tarde desta terça-feira. 11 minutos antes do programa entrar ao vivo para todo o Brasil, causou o maior chororô nos bastidores do SBT. O escolhido da vez foi Everton de Souza, que interpretava o Fofoquito do Fofocalizando. A demissão foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT e ocorreu pouco tempo antes da atração entrar no ar. De acordo com o site de notícias da TV, o desligamento de Everton de Souza, Fofoquito, emocionou todos os funcionários do Fofocalizando, que caíram no choro nos bastidores da emissora de Silvio Santos. Ainda de acordo com a publicação do site, a demissão aconteceu devido a uma reestruturação orçamentária do SBT, que pretende cortar gastos e ajustar as contas até o início de 2020. O protagonista do Fofoquito, Everton de Souza, estava no Fofocalizando do SBT desde o início de 2018 e fazia divertidas entrevistas com os famosos. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.